É, após um susto, o goleiro Matheus Cavicchioli voltou. Matheus Cavicchioli, que legal, cara, ver um vídeo que... Eu vi uma postagem do América lá no Instagram. Que legal, velho, ver a sua volta, saber da recuperação, passou por uma cirurgia para colocar um catéter aí no coração e tal. Após quase três meses, o departamento médico do Coelho liberou a volta aos treinos. Vamos ver o depoimento do Cavicchioli. Que satisfação vê-lo de volta, viu, Cavi? Veja aí. Tudo bem precoce, né, a maneira como foi detectado. Graças a uma equipe aí muito qualificada, né, graças a termos do clube que exigem esses exames que a gente faz, graças a Deus foi detectado. A tempo de um tratamento foi complicado, cara, foi complicado assistir, foi complicado só ficar olhando, foi complicado não poder ajudar em nada. Eu acho que essa foi a pior coisa que, pra mim, pelo menos que veio junto com tudo isso, né. Claro que a situação era uma situação delicada, mas pra mim o que mais me incomodou foi o fato de não poder ajudar em nada. Eu queria estar no bolo, eu queria estar ajudando, eu queria estar presente, eu queria estar participando de alguma forma, mas confesso que é difícil, cara. A gente é acostumado a estar ali, né, ajudando da maneira que a gente tá aqui contratado pra ajudar e de repente ter que parar. Eu acho que isso aí só trouxe pra mim antecipadamente a certeza de que quando eu parar de jogar vai ser complicado mesmo, porque ficar ali de fora assistindo é muito difícil. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Que momento legal, viu, de ver a volta, de assistir a volta do Cavicchioli. E pelo menos no gol, viu, Wagner Mancini, você tá muito bem servido com o Cavicchioli, no mínimo com o Cavicchioli e Jailson. Dois baita goleiros, então, muito legal ver esse depoimento aí e assistir a volta do Cavicchioli. Seja bem-vindo de volta, Cavicchioli. Vamos pro intervalo, então, 3 minutos e 5, é lá e cai rapidinho, daqui a pouco a gente volta. É sequência e reta final dos donos da bola, até já. Tá ok?